Tchá, 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 tchá Como eu tô bandido Vários fuzos de luneta aqui é a fábrica de bico Aqui no Mandela, caralho, como eu tô bandido Eu sou MC Lozin, lançando para os amigos Aqui no Mandela, caralho, como eu tô bandido Caralho, como eu tô bandido De AK cordão de ouro é mais de quatrocentos bico Aqui no Mandela, caralho, como eu tô bandido Vários fuzos de luneta aqui é a fábrica de bico Aqui no Mandela, caralho, como eu tô bandido Caralho, como eu tô bandido Eu sou MC Lozin, lançando para os amigos Aqui no Mandela, caralho, como eu tô bandido 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 Para os amigos Caralho, como eu tô bandido Caralho, como eu tô bandido Obrigado.